Fala pessoal, André Câncio de volta, mais um vídeo, hoje nós vamos voltar a fazer um vídeo de unbox e esse vídeo ele tá sendo patrocinado por vocês, eu tenho feito muito, eu fiz vários vídeos no canal e a maioria deles foi de produtos da Gearbest, na época que a Gearbest mandava muita coisa para o Brasil e aí eles interromperam em vídeo de muitas coisas, projetores que a gente fez vários vídeos aí no canal e nesse meio tempo eu mudei os links do canal para apontar algumas coisas para Banggood, então eu acho que eu já fiz compra em vários sites da China, AliExpress, Gearbest, alguns outros que eu não me recordo o nome, mas acho que pela Banggood foi a primeira vez, então esses vídeos que a gente direcionou os links, acabaram gerando vendas e eu tive um crédito lá na Banggood e eu resolvi pegar duas coisas, uma delas é o que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo hoje e como é a primeira vez que eu fiz a compra na Banggood, eu queria inclusive ter uma percepção de como que é o processo de compra deles lá, então o site deles está aqui, banggood.com, eu já deixei na parte de pedidos para a gente poder analisar um e uma informação, mas primeiro ponto eu achei relativamente tranquilo fazer a compra, uma observação que a Banggood ela tem uma assim como todos os sites de compra né ela tem algumas coisas de cupom de desconto de promoção etc etc então eu eu notei que quando eu selecionava os cupons e aí entra naquela questão de promoção que você tem que ficar com o pé atrás por exemplo que a gente tem não sei quantos por cento off e tal em geral quando eu colocava algum tipo de cupom ou algum tipo de promoção esse cupom não entrava no valor promocional então aí é uma coisa que você vai ter que avaliar se você tiver um desconto ou se você tiver um cupom de desconto analisa o preço que que está sendo o ofertado que que às vezes tem alguma promoção esses flash deals é promoções que eles colocam hot categorias e aí você toma decisão se vale a pena você usar o cupom de desconto ou não tá então primeiro ponto segundo ponto com relação a uma coisa que muita gente preocupa com relação ao prazo de entrega e a se vai ser impostado então o que eu comprei esse primeiro vídeo que nós vamos mostrar essa luminária de com sensor de movimento ela funciona parecido com aquela lâmpada que eu mostrei nos vídeos atrás acho que foi um vídeo bem para trás de uma lâmpada com sensor de movimento eu uso ela até hoje ela funciona não parou de funcionar ela em resumo ela tem um sensor de movimento e de e de luminosidade essa aqui ó zanflare e se tiver claridade ela não acende e se tiver parado sem movimento ela também não acende então você deixa o interruptor ligado mas ela vai ficar apagada e e ela acende somente quando ela percebe que tem alguém movimentando perto então esse sensor de movimento funciona de forma similar com a vantagem de que essa luminária que é para ser utilizada em área externa ela é funciona com energia solar então numa primeira num primeiro momento você não precisa se preocupar mais com energia com ela tá ela vai carregar durante o dia e à noite durante o dia ela vai ficar apagada porque ela vai ver que tem claridade e à noite se ela perceber sensor de movimento se ela perceber uma movimentação ela vai acender eu fiz a compra no dia nove de no dia dois do nove dois do nove só olhar o movimento que ela foi postada no dia dez e acho que foi no dia dois do nove então vou pegar que eu fiz até uma compra que eu cancelei esse que foi o pedido completo então eu fiz uma compra coloquei um desconto ela está no preço atual principal aqui de conversão de 96 reais eu usei um cupom de desconto que gerou do do bônus que que dá das vendas então eu consegui um valor mais baixo e fiz a compra no dia pelo que tá aqui no dia dois do nove ela foi postada no dia dez com esse aqui é um site chamo ambator que eu uso bastante para poder acompanhar as vendas as compras que eu faço fora então ele foi postado no dia dez de setembro e chegou aqui em casa no dia 28 de setembro foi a semana então eu tô gravando aqui no final de semana ela chegou mais ou menos na terça ou quarta-feira se não me engano então primeiro ponto gostei de fazer a compra da banggood achei que foi rápido eles me mandaram e-mails o tempo inteiro sinalizando onde que tava disse que tinha acabado de chegar pedindo pra fazer o vídeo do produto então agora a gente vai para o produto em si então eu vou aumentar aqui a uma imagem a caixa vamos ver se eu consigo centralizar é uma aqui ó a caixinha dela essa aqui eu já abri tá então vou fazer um um box depois do do box então tem algumas informações aqui esse modelo é o bw ol t1 solar ela tem 62 leds com com a informação aqui é sensor de ângulo 120 graus uma luminosidade de 350 lumens aí essa luminosidade eu vou até fazer uma observação que às vezes as pessoas perguntam é melhor pior não sei cara depende do do led que tá utilizando da que nem sempre essas informações são 100 por cento corretas e ela tem uma eu até estava em dúvida antes de começar o vídeo eu eu olhei isso aqui ela tem um ip rating que a questão de de proteção de água poeira ip64 até esqueci de pesquisar aqui vamos olhar junto classificação ip65 ip64 ver se a gente acha aqui ó então ip6 a prova de poeira e o 4 ela é protegido contra gotas de água que vem de qualquer direção ela não tem uma uma proteção contra mergulho então você não vai também você não vai usar ela debaixo d'água mas ela deve aguentar aí uma chuvinha até porque ela tem que ficar do lado de fora então ela tem uma certa proteção com relação a a a então vamos voltar aqui essa aqui a caixinha ela abre aqui ela veio num uma embalagem padrão que vem da china com pacotinho já abri não tem nada aqui dentro dentro da caixinha vem esse plástico bolha e dentro desse plástico bolha a gente tem algumas coisas então primeira coisa que eu tenho é um papelzinho que tá falando aqui que tem garantia de do fabricante 12 meses lembrando que essa garantia se você for usar no caso da china talvez você tem que mandar o produto de volta é um tem uma burocracia aí tem um manual que ele é um manual é simples ele tem umas duas três páginas acho que duas páginas só de orientação com informação do que é o produto como que instala é mas ele é um pouco mais grosso porque ele em várias línguas ele tem uma parte inglês outra em espanhol japonês italiano alemão são algumas línguas e esse saquinho aqui que é um saquinho que vem com parafuso e algumas buchinhas para você poder fixar a luminária na parede e aí eu já vou fazer uma observação aqui antes de começar o vídeo abrir a luminária porque eu queria mostrar um uma das coisas que eu achei interessante que eu vi num vídeo de vídeo dessa luminária que é o seguinte ela ela usa para alimentação uma pilha desse jeito aqui a 18 650 essa na verdade bateria essa bateria inclusive essas quatro que eu tô aqui eu até separei para mostrar eu tirei do meu notebook então essas baterias você pode comprar na internet ou então você tiver um notebook morreu você tira dessas aqui porque isso é interessante porque o led ele dura durante muito tempo expectativa que ele vai funcionar essa aqui é a pilha que está dentro da luminária tá o led ele funciona durante um tempo bom então a expectativa que você tenha a bateria parando de funcionar antes da lâmpada parar de funcionar então a luminária vou tentar mostrar que eu desmontei ela eu vou fazer um vídeo com ela monta eu vou fazer um pedaço com ela montada mas vamos ver se eu consigo mostrar eu vou tentar tirar a câmera aqui para ver se fica legal tá então tá aqui a câmera acho que aqui fica mais fácil de eu mostrar essa aqui é a luminária que ela tá aberta tem uns parafusos eu tenho quase dez parafusos por isso que eu abri ela antes vai tremer um pouquinho tá então ela tem essa parte externa que a capa tem os leds que são essa bateria de led aqui a bateria fica ali dentro esse essa bolinha aqui é do sensor de movimento e esse pontinho aqui que tá perto do meu dedo é o sensor de movimento então ela tem essa estrutura por dentro então caso você tenha essa luminária e a pilha a bateria viciou não tá carregando mais alguma coisa nesse sentido você poderia trocar por uma outra uma outra bateria e ela volta a funcionar tá bom então nós vamos fazer o seguinte para poder mostrar ela ligando tá de dia eu não vou ela não vai ficar ligada durante muito tempo mas eu vou remontar ela aqui e eu dou continuidade ao vídeo mostrando ela e fazendo algumas considerações pessoal então vamos lá eu fechei aqui essa aqui é a luminária ó então essa aqui ela fechada a marca dela é blitzwolf e aí pode parecer besteiro que eu vou falar para vocês agora mas eu acho que não tá eu preciso abrir a luminária para ver como que é dentro cara não e eu acho que você não deveria tá então por que que eu tô falando isso eu abri só para mostrar para vocês como que é dentro a questão da bateria ela tem aqui três oito parafusos e eu achei até a vedação dela relativamente boa ela tem esse esse degrauzinho aqui que que é uma encaixa fica fechadinho então você recebeu sua luminária eu não mexeria não abriria deixa ela usar tal porque até essa proteção de poeira que eu falei você pode às vezes abrir e não fecha direito ou então usa a ferramenta inadequada estraga os parafusos então eu não recomendo ela tem aqui esse sensor e sensor não essa esse painelzinho solar que você vai deixar virado para cima e vai ficar carregando durante o dia tem o esses dois buracos aqui que é onde você vai fixar com o parafuso na parede então ela fica você pode botar por exemplo no muro da sua casa numa área externa ou na frente como o sensor para ver se passa alguém na porta de casa essa bolinha aqui é onde está o sensor de movimento e o painel de led então como que ela funciona você tem um botãozinho de liga desliga aqui atrás quando você liga ela ela até aqui ela vai acender um pouco vai dar para ter uma ideia da luminosidade ó ela chove ela já acende a paga porque tá claro demais então aqui não vai dar para vocês verem a aqui pessoalmente eu tô vendo cada led aceso tá mas pra vocês aí aparece uma coisa só por conta da captação da câmera então o que eu achei dela eu achei que ela ilumina relativamente bem se você tiver uma área muito grande não vai ser suficiente uma só você vai ter que colocar umas duas três dependendo da área que você tiver mas ela atende uma iluminação razoável para para ficar ali a tem um pedacinho de quintal que nem aqui em casa que os meninos joga bola ou então você quer um uma luz só para para fazer movimento quando passa alguém porta na porta de casa eu achei interessante e o fato dela ser solar você tem uma flexibilidade muito grande com relação à instalação porque você não precisa levar a fiação elétrica então se você vai por exemplo botar na porta de casa quem tem portão elétrico geralmente vai ter um jeito lá de puxar mas quem não tem uma casa que que você não tem energia próxima é uma vantagem considerável o fato dela ser solar sem considerar que cara não tem custo né então você comprou a luminária acabou ela fica lá ligado o tempo inteiro não sei quanto tempo vai durar isso aqui tá eu não não faço a menor ideia mesmo que tivesse no manual eu não confiaria na informação mas é uma uma ajuda aí para quem precisa tem um ambiente escuro tem um quintal que que você não tem iluminação aqui em casa por exemplo o quintal ele tem algumas partes que ficam escuras de noite e para puxar a fiação daria muito trabalho ficaria com fiação aparente então você simplesmente pega a luminária faz dois furinhos na parede pendura lá e deixa ligado então uma vantagem é muito boa eu gostei já tinha tempo que eu queria fazer aquisição do negócio desse aqui aproveitei o desconto de vocês e opa tirei a câmera e aí ficou com é eu fechei a câmera é ficou aí como uma mais um produto para a gente trazer o canal reforçando eu só fiz o só abrir a luminária para poder mostrar para vocês tá não recomendo se você usar a ferramenta errada você pode até estragar os parafusos alguma coisa coisinha assim então fica aí mais um vídeo para o canal mais um produto achei legal recomendo é para quem às vezes me pergunta a lâmpada funciona até hoje a lampadazinha lá da zanflare e cara eu nem me lembro quanto que eu paguei na época mas se eu for considerar o tempo que eu uso ela eu tenho um monte de lâmpada que aqui em casa que queimou mesmo lâmpadas de acho que de led porque eu moro numa casa aqui quando eu entrei é trocar as lâmpadas todas e essa lâmpada aqui ela continua firme e forte inclusive eu acredito que uma coisa que deve contribuir muito aí para tanto para autonomia no caso dessa dessa luminária aqui solar quanto para a vida útil é o fato de que ela não vai ficar ligada o tempo inteiro então durante o dia ela vai ficar desligada à noite ela só vai ligar a hora que tiver presença de movimento ou de de gente ou um animalzinho gatinho que passou ali perto então isso deve contribuir para que ela dure muito tempo que é o caso aqui dessa dessa lâmpada que a gente trouxe no canal eu fiz o vídeo em a três anos atrás então você vê eu comprei o equipamento há três anos e ele está funcionando então se você pegar aqui um valor de média de 100 reais você for comprar tem luminárias dessa no mercado livre é acho que chega duzentos deixa eu ver vamos fazer um uma experiência aqui vamos ver se tem aqui ela no brasil mas acho que era um pouco mais cara quando eu olhei aqui ó então sub bangu de 96 tem alguns lugares que vende ela duzentos e pouco acho que se eu não me engano no mercado livre eu achei umas luminárias dessas de duzentos e poucos reais é relativamente barato com relação eu até comecei a falar e não continuei é quando ela entrou no brasil eu fiz o pagamento de duas taxas na bangu de uma de seguro caso extravia mercadoria então como ela vem por correio normal achei interessante fazer se esse gasto a mais e uma era para pagar taxa caso eu tivesse taxa de entrada então ela não não teve ela passou pela fiscalização aduaneira já foi direto para o centro de distribuição e veio para cá então não tive custo mas se tivesse tem um processo da bangu de lá que você pede o ressarcimento do que você pagou de taxa tá então tem essa opção também tá bom então fica aí você não é inscrito no canal escreve eu dei uma parada com os vídeos de uns meses para cá não sei se vou voltar tô fazendo esse vídeo vou fazer mais um também de um produto da bangu de que eu comprei que é um tá voltando aqui é isso aqui ó chama hand gripper que é um equipamento zinho para para fortalecimento do do antebraço da da pegada eu vou fazer um vídeo daqui a pouquinho vou até fazer hoje mesmo e coloco mais à frente para aparecer no canal e tendo sugestão estou à disposição inscreve aí no canal assim que sair vídeos novos vocês vão ser avisados tá bom pessoal abração